Um SUV que com certeza deixa o Jeep Comando e o próprio Tiggo 8 Pro com inveja. Vocês vão ver hoje tudo sobre esse modelo que vem aqui para o Brasil para tentar ser um dos líderes entre os intermediários um pouco maiores. Esse é o garagem 2.0. Se tem uma aliança que foi muito bem formada, esta é a da Renault Nissan e que recentemente se juntaram a Mitsubishi. E agora o forte grupo tem feito novos projetos e bons frutos tem saído da aliança das três marcas. E um dos principais deles é o novo Outlander da Mitsubishi, que é um dos SUVs de sete lugares mais modernos da atualidade. O modelo utiliza como base o novo Nissan X-Trail, que também já foi confirmado para o Brasil e chega em 2024. E digamos que o novo Outlander é hoje um dos melhores SUVs pertencentes a esta categoria. Para a sua nova geração, por mais que ele aparente estar muito maior, em dimensões, o SUV manteve exatamente os mesmos 4,69 metros de comprimento, mas as demais medidas aumentaram consideravelmente. Agora são 2,70 metros de entre-eixos, 1,86 de largura, 1,75 de altura, pesando até que leves 1.565 quilos e comportando enormes 620 litros de bagagem no porta-malas com a terceira e última fileira de bancos rebatida. Um dos pontos onde o novo Outlander mais evoluiu foi em seu visual, que ficou muito moderno e sofisticado, não lembrando em nada a sua antiga geração. Típico de Mitsubishi, há vários cromados na grade, algumas partes em black piano, apliquem em cinza no para-choque e com um conjunto óptico full LED adaptável dividido. Nas laterais, o japonês conta com teto flutuante, rack de teto em alumínio e rodas que podem ser de 18 ou 20 polegadas dependendo da versão. Na traseira, o novo Outlander entrega spoiler, apliquem em cinza na base do para-choque e belas lanternas full LED. Em motorização, o novíssimo Outlander oferece duas opções para esta nova geração. Nas versões de acesso, nós temos o 2.5 aspirado que roda somente na gasolina e traz injeção direta de combustível. São até 184 cv e 24,9 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática tipo CVT e opções de tração dianteira ou integral sob demanda como opcional. O desempenho é apenas ok e as médias de consumo são boas. O Outlander mais interessante e com certeza o mais esperado aqui para o Brasil é o que traz o novo conjunto híbrido plug-in. São ao todo três motores, um 2.4 a gasolina dianteiro de 131 cv, um elétrico também dianteiro de 115 cv e mais um motor elétrico traseiro de 136 cv. Somando tudo, são 251 cv combinados e o torque surpreende com 46 kgfm. A transmissão é automática tipo CVT e a tração integral. O desempenho do SUV é muito bom, inclusive superior ao do modelo V6 que era vendido em geração anterior por aqui até 2022. Em modo 100% elétrico, o novo Outlander consegue rodar até 60 km, muito legal. Em termos de consumo, ele chega a fazer médias de até 19 km com 1 litro em circuito misto. No interior, o Mitsubishi impressiona com um acabamento excelente e por aqui só temos materiais de ótima qualidade. O espaço interno agrada e o SUV leva 5 adultos mais 2 crianças com conforto na terceira e última fileira de bancos. Em equipamentos, ele é muito completo e traz itens como bancos dianteiros com ajustes elétricos, aquecimento e memória para o motorista, chave presencial, sistema de som premium da marca Bose, freio de estacionamento elétrico, auto-hold, start-stop, seletor de modos de tração no console, carregamento de celulares por indução, climatização digital de duas zonas, teto solar panorâmico, porta-malas com abertura e fechamento elétricos com sensor de aproximação, volante multifuncional, painel digital de 10,2 polegadas configurável completo e muito mais. A central multimídia vem com uma tela de 10 polegadas e ela conta com sistema de câmeras 360 graus, GPS nativo, conectividade para Apple CarPlay e Android Auto, entre outros. Galera, um recadinho rápido para vocês, eu criei um novo canal em estilo documentário, falando sobre atualidades, algumas histórias legais e também sobre curiosidades do mundo, então se você tem interesse nesse tipo de tema, meu novo canal 1 em 1 milhão é o primeiro link aqui da descrição e não deixe de se inscrever lá. Falando um pouco sobre segurança, é aqui que o modelo dá um banho na concorrência ao oferecer absolutamente tudo, e o melhor, o carro vem completo em todas as versões. Desde a configuração de acesso, nós temos controles de tração e estabilidade, freios a disco com ABS nas quatro rodas, controle dinâmico de chassi, set airbags, alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, alerta de pontos cegos, detector de animais, pedestres e ciclistas, alerta de tráfego cruzado traseiro, comutação de farol auto automático, alerta de mudança de faixa, leitor de placas, assistente de correção de faixa e piloto automático adaptativo que traz a função stop and go, sendo mais completo do que um Kaoa Chery Tiggo 8 Max Drive e Jeep Commander Overland. O novo Outlander é um carro que promete deixar modelos como o Tiggo 8 Pro, Jeep Commander e os novatos Ravel H6 e BYG Song Plus com medo. Afinal, a marca já é tradicional no país, e o Outlander em si é um carro que é vendido no Brasil desde o começo dos anos 2000. Sendo assim, o carro tem os seus clientes fiéis e que inclusive estão à espera do modelo novo para fazer a aquisição. A nova geração do Outlander promete renovar a frota de carros da Mitsubishi no Brasil, que hoje conta somente com o SUV Médio Eclipse Cross, o SUV Grande Pajero Sport e a picape intermediária L200 Triton, que inclusive ganhará uma nova geração global ainda este ano. A Mitsubishi já havia confirmado a chegada do novo Outlander por aqui, mas ele ainda não deu as caras e provavelmente só virá para cá em 2024, mesmo ano em que nós receberemos o novo Nissan X-Trail, SUV também híbrido com quem ele compartilha a plataforma. Em preços, o SUV custará o mesmo do que seus rivais, que também são híbridos e hoje tem valores variando entre os R$ 210.000 e R$ 330.000. Alguns de seus concorrentes diretos são o Ravel H6, que tem duas versões híbridas, uma convencional custando R$ 214.000 e a outra plugin, tabelada em R$ 269.000. Um dos mais vendidos da categoria em termos de sete lugares híbridos é o Tiggo 8 Pro da Kaoa Cherry, que teve recentemente um reajuste em seus preços e ficou o mais barato, hoje custando R$ 239.990 e sendo um dos melhores custo-benefício da categoria. Outra opção interessante é o BYG Song Plus, que é vendido por R$ 269.990. O mais caro entre os híbridos de porte médio hoje é o Toyota RAV4, que atualmente é vendido em versão única no Brasil por R$ 330.390. Mas e aí galera, o que vocês acharam do novo Outlander? Comenta aqui embaixo sua opinião, curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 500 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui e valeu! Tchau! 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 Tchau!